Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Este vídeo é a terceira parte do vídeo de mudança. Quem não está acompanhando esta série, eu decidi fazer vários vídeos mostrando como será a minha mudança, como eu irei locomover os meus quadrinhos da casa dos meus pais para a minha nova casa e tudo mais. Já fiz dois vídeos mostrando um pouco como que está sendo o ambiente novo, enfim. Então, hoje eu estou começando a encaixotar alguns mangás, então quero mostrar para vocês quais são esses mangás. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu tenho só isso de quadrinhos para eu poder colocar em caixas e transportar. São muitos quadrinhos, então eu terei um trabalho muito grande. Então, já consegui esvaziar aquelas duas prateleiras de baixo. Eu vou começar por esta estante porque eu quero desmontar ela, então eu preciso tirar todos esses quadrinhos para eu poder montar no meu novo espaço. Então, vai dar um trabalhão danado, mas vai dar certo no final. Então, eu consegui colocar aqui alguns mangás nas caixas. Aqui eu tenho quase todas as edições de One Piece, faltam algumas para mim. Sou muito fã do mangá. Tem um espacinho aqui que eu vou colocar Battle Royale. Mangá sensacional também. Eu tenho completo. São poucas pessoas aí que possuem completo essas edições porque elas são bem raras atualmente. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, talvez não compre mais. Aqui eu tenho várias edições. Opus. Embaixo eu tenho o Street Fighter da New Pop. Preto e branco. Aqui embaixo eu tenho o Dragon Ball da Conrad. Dororo. Quadril incrível do Osamute Zuka. Assim como Adolf. São cinco edições. Aqui eu tenho o Vagabond da Conrad. Retalha, se eu não me engano. Isso. Retalha. É um título que eu gosto bastante. Aqui eu tenho o Green Blood. Um quadrinho da editora JVC. Aqui embaixo eu tenho o Game Pass Descalços. Opa. Game Pass Descalços. Enfim. Essas aqui são as edições dessa caixa. Bom, aqui nós temos mais alguns quadrinhos. É uma caixa menor. Eu tenho o Innocent. Que é um quadrinho que eu não dei continuidade, mas pretendo dar. É o One Shot. Hust Braster. Shonshu. O Guerreiro Maldito. Gosto muito desse quadrinho. A primeira edição está autografada quando o autor veio aqui no Brasil. Chobits. Mangada editora JVC do Globo Club. Sensacional. Dr. Slup do Akio Toriyama. Sante Seiya The Lost Canvas. Gaiden. Titulo muito bom também. Rock Lee. Mangada muito bom. Enfim, pessoal. Essas caixas aqui contém esses quadrinhos. Como eu irei morar numa casa não tão longe daqui de onde eu moro. Que é a casa dos meus pais. Então, eu vou conseguir colocar alguns quadrinhos. Depois eu vou levar esses quadrinhos. Então, depois eu trago a caixa. Levo. Eu vou fazer eu mesmo as viagens. Porque eu acho que é mais fácil. E com certeza eu terei mais cuidado. Eu estava pensando em contratar uma empresa. Sei lá. Um frete. Mas eu decidi que eu mesmo irei levar. Demorará um pouco mais. Mas pelo menos eu ficarei um pouco mais satisfeito com o resultado. E terei mais cuidado na verdade. Enfim. Então, aguarde pessoal. Que teremos mais vídeos. Mostrando como está ficando o espaço. Está ficando muito bacana. Eu comprei alguns quadros. Uma poltrona. Então, em breve estarei mostrando para vocês. Na parte 4, 5, 6, 7. Enfim. Então, é isso pessoal. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Comentem. E é isso aí. Valeu. Um abraço. Fui. Fui.